Pessoal, William Faria, Destaque Nova Lovrina, estamos aqui junto ao deputado estadual Douglas Fabrício, do PPS, que veio fazer uma visita informal à Marilena e informou um pouco aos presentes sobre qual a função do deputado estadual e também trouxe uma surpresa para a Marilena. Isso aí ele vai falar agora na entrevista. Boa noite, deputado. Boa noite, prazer mais uma vez conversar com você no Destaque, falar aí do nosso trabalho aqui lá na Assembleia Legislativa aqui para o município de Marilena e para os municípios aqui da região. Deputado, o senhor falou um pouco sobre a função do deputado. Muitos que acessam o site, os jovens principalmente que vêm acessando o Destaque Nova Lombrina, alguns podem não saber qual que é a atuação de um deputado estadual. Dá uma resumida pra gente. O deputado tem um papel parecido com o do vereador no município, só que ele faz isso em nível estadual. E tem a função principal, mais nobre e mais importante do deputado é de fiscalizar o poder executivo estadual. E o poder executivo estadual é representado pelo governador do estado e seus secretários estaduais, os funcionários públicos estaduais. Então, o deputado é eleito pela população, através do voto popular, soberano, e a partir da sua eleição fica em Curitiba, que lá está a Assembleia Legislativa do Paraná. São 54 deputados estaduais e cada um, naturalmente, representando não só os seus eleitores e não só a sua região de origem, mas representando todo o Paraná. Fazendo as reivindicações, aprovando na Assembleia Legislativa requerimentos, apresentando projetos de lei, discutindo com os demais deputados de projetos de lei, aprovando eles, os projetos de lei, e que irão, projetos estes, à sanção do governador. E o governador tem o poder de decidir se sanciona o projeto para ser uma lei ou se veta, reprovando esse projeto. E aí, quando acontece um veto, por exemplo, do governador, o projeto volta esse veto para a Assembleia Legislativa, que soberanamente pode derrubar o veto do governador e transformar-se em lei. Então, a força de um deputado é muito grande. E dos 54, juntos, é maior da que a do governador. Por isso, dá a importância de ter, acompanhar o trabalho no deputado. Eu tenho essa prática de visitar os municípios constantemente. Moro no interior e, por isso, estou sempre presente nos pequenos municípios, que são os que eu represento, lá em Curitiba. Fazendo prestação de contas. Converso com a população, ouço sugestões, falo dos novos projetos, das ideias, das ações que estamos desenvolvendo, das ações de requerimento, dos pedidos, das indicações que fizemos para os municípios, de recursos. Tenho trabalhado, uma parceria com o deputado federal Rubens Bueno, e ele tem atendido com emendas ao orçamento da União também, recursos para os municípios, como é o caso aqui de Marilena, com emenda para R$ 150 mil para o ano que vem. Essa era a surpresa, né, deputado? É, esse é um recurso que o Rubens Bueno colocou no orçamento para o ano que vem. Nós, deputados estaduais, trabalhamos muito com, cobrando do governo do estado que coloque nos municípios os seus programas. E para Marilena, por exemplo, nós temos um compromisso com a futura administração aí de buscar casas populares para que a população tenha este acesso aqui em Marilena, construção de novas casas. Já falei com o Zanini, já falei com o Brasílio, que é o prefeito eleito, o Zanini vice-prefeito, com os vereadores, o Léo, o Sérgio, enfim, para que nós possamos ter um trabalho em parceria, beneficiando o município de Marilena, toda a sua população. Sobre o projeto 300, deputado? O projeto 300, nós falamos um pouco aqui, é sobre a segurança pública. Este é um setor que nós temos cobrado do governo, e o governador tem procurado atender as nossas reivindicações. Já contratou aproximadamente 2 mil novos policiais, já estão sendo distribuídos para todas as regiões do Paraná. E para os próximos dois anos tem o trabalho e o compromisso do governador de implantar o projeto 300, que consistem nos 300 menores municípios do Paraná, que cada um tenha pelo menos, no mínimo, sete policiais à disposição da população para trabalhar. Então significa dizer que aqui na região de Marilena, os municípios aqui do Noroeste, dos 28 municípios que fazem parte da associação, 25 são pequenos. Esses 25 terão, no mínimo, sete policiais em cada um deles. Para o próximo ano, 2013, 2014, esse projeto vai se concretizar aqui nesta região. Garantindo assim a segurança pública? Fortalecer a segurança, fortalecer a segurança do Paraná, que é um setor que, lamentavelmente, nos últimos anos foi esquecido, esse setor foi esquecido pelos governos que cuidaram da população. Então agora a nossa cobrança é maior, o governador tem esse compromisso, esperamos que cumpra e que a população sinta-se mais segura aqui no Paraná. Deputado, é o terceiro na Assembleia Legislativa? Eu estou na terceira vice-presidência da Assembleia Legislativa. Para os próximos dois anos, já teve nova eleição. E aí eu vou estar como segundo vice-presidente na Assembleia Legislativa. Entre os 54 deputados, nove fazem parte da eleição da mesa, que chama o ante-presidente, que é o Valdirio Gossoni. Daí tem vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente. E assim também, secretário até o quinto secretário. Por isso, o nosso trabalho com a mesa diretiva que ajuda na decisão das ações da Assembleia Legislativa no Paraná. Deputado, muito se fala aqui na mídia do interior, né? A questão da eleição municipal, onde o PSTB, infelizmente, não conseguiu eleger prefeitos nos grandes centros. O senhor acha que isso enfraqueceu o governo do Beto Riche? Olha, a questão partidária é importante. Com a medida que os partidos elegem mais prefeitos de cidades de maior número de população, fortalece o partido. Eu sou do PPS, então não posso nem comentar direito. Seria uma base de apoio. Sou da base de apoio do governo do Estado. Então, no PPS, nós elegemos 21 prefeitos no Paraná. Dentre as cidades de destaque, vou destacar duas aqui, que é a cidade de Ponta Grossa e a cidade de Guarapuava, que são prefeitos eleitos pelo PPS. Que irá apoiar o governador numa possível reeleição? Aí vai ter uma discussão dentro do PPS, para saber qual é o caminho que nós vamos tomar. Hoje nós somos base de apoio, apoiamos o governador, o Beto Riche. Se ele é governador, foi porque também nós o apoiamos. Com certeza. E ele disse isso, inclusive, publicamente, ao nosso presidente Rubens Goiano, da importância que foi o apoio do PPS. Então, nós temos três deputados estaduais, temos três deputados federais, fazemos parte da base. Com relação ao partido PSDB, eu não tenho, assim, nem legitimidade para falar, porque eu sou do PPS. Mas como uma base de apoio, né? Está nos pensando em um comentário. Claro. O comentário é que o governador, eu não sei exatamente quantos municípios o PSDB elegeu prefeitos. Mas me parece que em cidades grandes não teve eleição de prefeitos. Mas, na sua opinião, a base aliada também, ela pode contribuir muito com essa reeleição, né? Claro, não tem dúvida. O governador sabe disso e vai depender dos partidos da base aliada para buscar a sua reeleição. E esse é um projeto que, daqui a dois anos, com certeza, nem vai dois anos, ainda vai um ano e meio, já começa essa discussão. Voltando para a Marilena, só para finalizar. Temos mais alguma surpresa, algum algo assim para vir para o município que já esteja em andamento, já esteja em... Agora nós estamos aguardando aí o primeiro passar o final do ano, né? Aproveitar aqui e desejar um feliz Natal para todo mundo que está assistindo. Um ótimo 2013, com muitas saúdes, muito sucesso na vida, né? Pessoal e profissional. E aí, à medida que tomem costos os novos eleitos, nós vamos continuar atendendo o município de Marilena. Com mais vigor ainda, com mais disposição, com mais amor, com mais carinho. Tenho certeza que o nosso trabalho vai render bons frutos para o município de Marilena. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, sucesso a você. Parabéns pelo trabalho e a quem está nos assistindo, que Deus nos abençoe sempre. Um abraço. William Faria, para o Destaque Nova Londrina e Raimpo. Um abraço.